Tá funcionando! Ligou! Oh! Olá galera, beleza? Aqui é o Pietro Natel E hoje eu vou pedir pro meu pai Arrumar esse ventiladorzinho Que eu ganhei do Bernardo Ele está estragado Galerinha, fica até o final do vídeo que vocês vão ver Esse ventiladorzinho aqui funcionando Ligado! Galerinha, galerinha, a gente tá arrumando Um ventilador que eu ganhei Do meu Do meu amigo O Bernardo, ó, ele tá ali A gente já desmontou ele, né pai? É, não tá funcionando o motorzinho Ó o motorzinho Coloca lá, ó, aqui ó Coloca na tomada lá Ó, ó galerinha, aqui tá Ó, vou colocar aqui na tomada Vamos ver se tá passando corrente, Pietro Será que tá passando corrente? Será, pai? Não sei, vamos testar aqui, usar uma lâmpada, Pietro Vamos então ver Tá funcionando! Por que que não tá passando corrente aqui, Pietro? É porque, galerinha, a gente testou ele A gente testou ele Antes da gente... É, não tá passando corrente aqui na bobina, Pietro É a bobina, então tem que tá queimado o capacitor? Não, não tem capacitor, sim, cara É tipo uma... A bobina é tipo um capacitor pra ligar Não tem... Ó, vou colocar então o motorzinho de microondas, Pietro É o mesmo... É o mesmo motor É, só a bobininha que é um pouquinho menor Mas vamos colocar... Percebe que ele é mais potente o motorzinho dele Ó, esse aqui é fininho Fininho, tá vendo a bobina aqui? É bem maior, ó Uhum Mas eu vou colocar esse motorzinho Pelo menos vai funcionar É, pelo menos ele vai funcionar Do... Do mesmo jeito ele vai funcionar Galerinha, quando... Esse aqui tá funcionando, quer ver, Pietro? É A gente... Coloca lá pra pôr, papai Ó lá, Pietro Vou testar pra ver se vai funcionar, ó Se o motorzinho estiver funcionando do microondas Ele vai ligar Ele vai girar Aqui, vem e fica olhando, Pietro Ó, ó Vamos ver aqui Ó Liga Liga de novo Show de bola, né? Show Então vamos trocar A gente colocar esse motorzinho No lugar desse Então vamos... Então vamos colocar Bora lá, então colocar Vou tirar esse motorzinho E vamos colocar no lugar desse, Pietro Beleza? Você pode até mostrar cadê a hélice Olha lá, pega ela e mostra Galerinha, o papai ele desmontou o motorzinho Pra tirar a hélice E agora ele remontou pra ligar E ver se ainda ele tá funcionando Vamos ver Sabe que vai funcionar? Será? Vamos testar aqui, Pietro Três Vamos ver isso aí Tá? Ó, tá girando, ó Olha lá Olha lá, Pedro Liga Eita É os fiozinhos aqui Que tá meio Tem que arrumar certinho aqui É que é ruim colocar os fiozinhos Ele já tem que tá presinho Olha lá, Pietro Olha lá Mas vai girar? Olha lá, Lzinha Olha lá, pessoal Tá rodando A galera não vai ver É porque na... Vocês vão ver, Pietro Tem um negocinho ali Que dá pra ver O que que dá pra ver? Ah, dá... É que tem aqui, ó Tem esse... Tem esse negocinho aqui Que eles vêm e rodam Quer ver, ó? Olha lá Olha lá Olha lá, galerinha Ele tá rodando Dá pra ver aqui, ó Nesse negócio Nessa parte, né? Tá funcionando o teu motor, Pedro Tá funcionando Colocar ele Beleza? Agora vamos... Ó, o que eu vou fazer É tirar... É soltar a solda, né? Dos fiozinhos E soldar esse motorzinho aqui É Agora vai ficar papizeira O motorzinho que o Bernardo me deu O motorzinho ou o ventilador? É, ventilador que ele me deu O papai Ele tá arrumando os fios Pra ele soldar Que o ferro quente tá aqui Ele vai soldar os fios Né, papai? Exatamente O motor Que não tava funcionando Ele deu pra mim Pra eu fazer um cataventinho E usando a hélice do motor Que ele vai usar Né, papai? Exato Eu vou fazer um cataventinho Bem legal Você vai inventar moda? Aham Será que vai funcionar Esse aqui, Pedro? O teu ventilador vai voltar? Vai funcionar, sim Vamos fazer voltar a vida? Vai Eu vou A gente vai conseguir Fazer ele voltar a vida É Tá bom Ô, pai Parece que a gente Parece que você É um arrumador de ventilador É Especialista em ventiladores Parece que você é especialista Ah Especialista Tem uns caras bons aí A gente Desculpa Ô, galerinha Ó Só foi Sofrida Só foi Sofrida Pra tirar essa hélice Que ela Prendeu E a gente não sabia O teste Era pra rodar A gente tirou A parte de trás Onde que ficava Onde que era pra tirar o motor Ó, Pedro Ó, agora funcionamos Ó, o mesmo motorzinho Ó Beleza, Pedro? Agora eu vou montar Lá no teu ventilador Então bora lá, pai Olha como é Vamos montar Só vamos montar Deixar montadinho, galerinha Olha, a gente conseguiu arrumar O ventilador que o Bernardo Me deu Né, papai? É, isso aí Agora ele vai ficar topzera Agora ele vai ficar topzera Rodando Vamos montar ele na Na base Conseguimos fazer ele Voltar à vida Aí, polaquinho Agora ficou topzera, hein, polaco Agora sim ficou top Ficou topzera Do teu ventilador Agora o papai Ele já vai terminar O ventilador Ele já tá Colocando a parte de trás Daí a gente vai colocar A hélice E vamos colocar A parte da frente A capa da frente E ele vai tá montadinho Agora E daí a gente vai Ligar ele E ele vai funcionar, galerinha Vou mostrar pra vocês ele Ó, galerinha Como é que tá aqui, ó O motor do ventilador Tá quase pronto É, já tá quase pronto Pronto o ventilador Agora só falta Colocar a hélice E a capa da frente É O papai tá encaixando aqui, ó Pode ficar legal Tá encaixando A parte de trás Onde A parte de trás Ô, galerinha Sabia que Nos motores Nos, é Ventiladores De hoje em dia Como o Mundial Britânia Essa capa Ela já é Tudo grudadinho, né, pai? Tudo grudadinho É, já é grudada Essa parte de trás Como assim, grudada? Essa parte aqui Que você tirou Essa aqui, ó É que é diferente, né, filha? É que é diferente É um motorzinho Que lindo, fama, hein? É É porque antigamente Eles não tinham Essa tecnologia toda É, mas esse motorzinho Esse aqui Não é velho, não, cara Eu sei, mas os motor Eu não sei Como que eles criaram Um motor com micro-ondas Um ventilador com motor De micro-ondas Não sei como Eles fizeram isso Ué? De tentar? Eu nunca soube Que tem ventilador Com motor de micro-ondas É Nunca soube disso Mas ficou tapizeira Olha, pai Vamos testar, então, ele? Vamos testar, pai? Aí, Pedro Agora é só colocar a capinha Agora é só colocar a capinha Daí tá finalizado Vamos testar ele, então? Vamos Galerinha, a gente arrumou Ele tá funcionando Galerinha, a gente fez uma direta Porque a gente não tinha uma chave Pra arrumar Pra tirar o botão Então a gente decidiu fazer uma direta É, na verdade queimou O botão O botãozinho lá Que liga ele, Pedro Ó, vou mostrar Aí eu fiquei com Sem vontade de desmontar É Aí eu fiz uma direta É, mas Ó, galerinha Fizemos uma direta Porque ele se colocou na tomada Ele liga, né, Pedro? Ó, mostra pra galerinha Aí, ó Aí, Bernardo Fizemos uma direta No teu Ventiladorzinho Ó, ele é potente, hein, Pedro? E agora? Dá pra colocar a capinha? Olha, o vento é muito Vai, show de bola Vai, tem muito vento Show de bola Ele é forte Aí, ó, Pietro Agora dá pra colocar a capinha Pra nós ver se Não vou ficar pegando Vai ter que arrumar a hélice dele Para aqui Para Agora deixa eu ver Ó, o Pietro vai colocar a capa Do ventilador Fummy, né, Pedro? Pô, eu percebi que é diferente De colocar a capa dele É, diferente Ele é só encaixadinho, né, cara? Como todos os outros, né? Sim, só que esse aqui Tem uns plug pra prender É, todos eles tem, né, cara? O Pietro ganhou O Pietro ganhou esse Esse ventilador Porque ele se encontrou Com o Bernardo Lá num shopping Curitiba, né, Pietro? É, o shopping Curitiba É, e o Bernardo Deu esse de presente pro Pietro O Bernardo tá indo embora Pro Japão, né, Pietro? E também só Ele me deu um Lego É, deu um Lego Porque até agora O Pietro não montou o Lego Que vergonha, hein, Pietro? Não, é que eu tô Tá muito difícil de montar Tá difícil de montar Aí, ó Tá aí, galerinha Mais um ventilador É, mais um ventilador Teu aí Que nós conseguimos arrumar, né? Agora é um pequenininho É Galera, eu não sou bom De montar ventilador Eu sou só curioso Né, Pietro? É curioso pra ver O que tem aqui dentro É, nós somos curiosos E acabamos desmontando Montando E nós achamos Que o motor Ele tava Queimado Eu, pra mim O motor tava queimado Eu ia colocar, galerinha Um motorzinho De micro-ondas Até tá aqui O motorzinho Que o meu vô me deu É, eu ia colocar Esse motorzinho E quando eu Soldei ele Eu percebi Que o problema Não era o motor Porque quando eu fui Fazer a ligação Fazer a ligação Isso que também Não funcionou Aí eu Falei Pô, eu acho que Não é o motor Acho que deve ser Alguma Alguma coisa Que tá queimada aí Se eu mexer o botão Não vai acontecer nada É, daí eu acabei Montando essa ideia Eu fiz uma direta Lá e coloquei O mesmo motorzinho Dele que tava funcionando Não faz nada o botão Ele só liga já na hora É, tá legal É igual o Houston Também que ele é Contato direto É, o Houston Queimou o botãozinho Que liga e desliga dele Né, Pedro? É, queimou E aí a gente Não queria arrumar Porque aí ia demorar Muito, muito É muito trabalho, né? É muito trabalho Ficar colocando um botãozinho De liga e desliga É, daí a gente decidiu Fazer contato direto Com o Houston também É, fizemos uma direta E como Papai fazia no passado Lá com os carros Fazia uma direta E funcionou Sério? Você fazia isso com o carro? É, carro velho A gente metia uma direta No motor e já era E já pegava Ô, Glânia, Glânia Sabia que o papai Ele também fazia Vários brinquedos É, eu sempre me entendi Ele fazia barco Fazia ventilador Agora ele começou Fazia ventiladorzinho Pequeninho Porque naquela época Antes que eu existisse Ele fazia outros brinquedos É, naquela época O papai não tinha amigo Vivia sozinho Então o papai criava Os próprios brinquedos E o amigo mais próximo Ficava a dois quarteirão Quarteirão Lá era longe O papai morava No interior do Paraná Lá na Ixaca Lá os amigos Moravam longe Então o papai inventava Os brinquedos sozinho E agora o papai faz O brinquedo pra quem? Pra mim O Pietro É isso aí, galerinha Se gostar do vídeo aí Do Pietro Arrumando o ventiladorzinho Do Bernardo Que o Pietro Que o do Bernardo Então Manda aquele like porva Né, Pietro? É, manda aquele like porva Pra avaliar o vídeo E se inscreve No meu canal Show de bola E aperta o sininho Das notificações Que tá aqui embaixo Pra receber os nossos vídeos Que são postados Às nove horas da manhã Show de bola Pietro, ó Mandar um beijão Pro Bernardo, cara Um beijo Um abraço Pro Bernardo Pra André E a mãe do Bernardo Pro Fausto Que é o pai do Bernardo E show de bola, né, Pietro? E até o próximo vídeo, galera Até o próximo vídeo Tchau, Bernardo Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma